O motorista que atropelou um policial em Itaiópolis, Planalto Norte, catarinense, se entregou à polícia. Ele vai responder por tentativa de homicídio. O caso ocorreu na madrugada do último sábado, após a polícia militar realizar uma operação no centro da cidade de Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, devido a um grande número de pessoas que estavam em frente a uma loja de conveniência fazendo algazarras e badernas. Durante a operação, um policial militar tentou a abordagem a um veículo, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada, arremessou o veículo contra o policial e arrastou ele por aproximadamente 500 metros. Imagens mostram o momento em que o policial militar de 37 anos é atingido e, após cair, ser atropelado. O jovem que conduziu o veículo fugiu em alta velocidade. Após 60 horas de buscas, ele entrou em contato com a polícia civil e, junto com seu advogado, se entregou e foi preso. O inquérito já foi instaurado e ele poderá responder por tentativa de homicídio. Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra, o policial, que é cabo, foi transferido para um hospital de Joinville. Ele passou por uma cirurgia no quadril e está em estado estável.